Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de pressão ou uma pistola de ar comprimido, morrida a mola, de chumbinho, ou seja, de chumbo é a gama P900, ela é calibre 4,5, pesa 580 gramas, ou seja, quase 600 gramas, um pouquinho acima de meio quilo e por metro total dela é de 31,8 cm, ou seja, 32 cm, ela é importada pela Taurus, o importador oficial dela é a Taurus, do Rio Grande do Sul e aqui alguns dados simples, que é o calibre 4,5 e a velocidade, a velocidade inicial no cano, na boca do cano, é de 105 m por segundo ou 345 pés por segundo, é uma pistola para tirar o alvo, tá, e é muito gostosa, muito fácil, muito levinha, o que acompanha ela apenas, está aqui, a pistola, um manual, tanto em várias características técnicas, tanto em várias línguas, né, no caso inglês, alemão, português, e aí falam umas coisinhas aqui, calibre 4,5, é, dois tempos, né, um gatilho, e alcance máximo de 245 metros, pesa um pouquinho acima de meio quilo, tá, aqui alguns dados para você manusear ela, mas ela é bem simples, não tem muito segredo não, bom, ela, a armação dela é toda em ABS, aqui é ABS, ABS, você vai encontrar alguns parafusos aqui, o parafuso deles todo, a maioria do lado esquerdo, direito da arma, né, e ela é muito facinha de armar, a alça de mira, apenas a alça de mira é ajustada, lateral e verticalmente, ela não tem ajuste de altura, pelo que eu estou vendo aqui, não tem ajuste de altura, apenas vertical, né, lateral, né, apenas lateral mesmo, é a gama P900, e ela é muito fácil de armar, a trava de segurança dela fica direto no gatilho aqui, taqueta travada, destravada, e facinho de armar, armou, coloca-se o chumbinho 4,5, de preferência o Diabolô, né, ou o MET, que vai ter um desempenho melhor, porque são mais leves, aqui ela tem um trilho de 11, não é bem um trilho, parece um trilho, mas não é não, não é um trilho, ok? E ela é bem levinha, não gosto de fazer disparo em seco, mas no caso aqui eu vou fazer apenas para demonstrar para vocês, podem ver que ela é uma pistola bem compacta, cabe na mão, uma pistola leve, para você praticar tiro ao alvo dentro de casa, em locais fechados, ou mesmo caçar um ratinho, matar um ratinho, ela é muito boa mesmo, tá? Esse é o celular da Mola Dan, aqui embaixo tem o número de série dela, e a massa, a massa de mira dela é coberta, né, tipo túnel, para você dar uma precisão maior na hora de fazer a mira, né? Bem legal, eu gostei dessa pistola aqui, bem levinha, facinho de armar, boa para tirar dentro de casa. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima! E aí E aí